Olá, meus alunos! Bem-vindos de volta a um outro vídeo de aula de inglês. Como você está? Você está bem? Eu espero que você esteja tão bem como eu estou. Laptop de vocês para levar os melhores conteúdos de inglês sobre o nosso livro e tentar repassar e ter um feedback maravilhoso sobre as nossas aulas online, ok? Pessoal, se vocês lembram que na nossa videoaula passada nós trabalhamos os possessive adjectives. But, do you remember what is it mean a possessive adjective? Lembram o que são adjetivos possessivos? O próprio nome já fala possessivos, ou seja, você tem posse de alguma coisa e é a posse dos adjetivos, adjetivos de posse. Por exemplo, eu tenho um carro. Se eu tenho um carro, eu vendo o carro para o João. Então, o carro não é mais meu, o carro é dele. Então, vai ser his car, o carro dele. Este é um exemplo bem básico, mas nós iremos trabalhar vários exemplos agora e responderam as atividades enviadas para casa nas aulas passadas. Essa aula é destinada aos meus fantastic students of the sixth grade. Ao meu sexto ano maravilhoso. Espero que vocês gostem. And let's go ahead. Vamos lá. Pessoal, nós vamos começar com a atividade 2, porque a atividade 1 foi uma tabela mencionada que é um pouco extensa, que vai falar de uma interpretação de texto, de datas comemorativas. Eu não quis mencionar para não ser uma coisa muito prolongada, tá bom? Então, a unidade 2 diz assim, gente, ó. Reading, reading the sentence in activity 1 and completed the chart. Onde vocês iriam ler as sentenças da atividade 1. Novamente, iriam completar a chave. Que chave que ele menciona? Essa chave aqui que irá aparecer na tabela. Na tabela tem a chave dos subject pronouns, que são os pronomes sujeitos, e os possessive adjectives, que são os aditivos possessivos. Vocês iriam completar com essa partezinha que está, ó, envermelho. Como eu já deixei completa aí para vocês, vocês apenas acrescentem aí no livro de vocês. E é onde eu irei falar agora sobre essa tabelinha. Sabem que os subject pronouns são os sujeitos, os sujeitos comuns. Os pronomes sujeitos. Pronomes possessivos do caso reto, se eu for levar para a língua portuguesa. Que são I, you, he, she, it, we, you, and they. You, they. Você já conhece isso de longas datas. Não precisa nem traduzir. Ou precisa? Acredito que não. Agora, como não conhece o possessivo, o possessivo vai dar posse de alguma coisa. Se é I, é eu. Então é alguma coisa. Minha. Mine. Por exemplo, My name is Mr. Leandro Melo. Meu nome é o Leandro Melo. You, your. Você, seu. Your notebook is new. O seu caderno é novo. He, ele. His, dele. His car is new. O carro dele é novo. She, her. Ela, dela. Her brushes is wonderful. A chapinha dela lá, a brush, né? Tá maravilhosa. It, para coisas, objetos, fenômenos da natureza, animais indefinidos, e entre outros assuntos destinados a objetos. Eu irei repetir apenas acrescentando o S no final. It's. It's a new notebook over there. We, nós. Our. Nossos. Our. Oh, those are our tickets for a movie today. Aqueles são os nossos ingressos para o cinema hoje. Those are our tickets for a movie today. You, your. Singular. Plural. Pay attention to the difference. They. Their. They. Their. Dele. Ele ou elas. Dele ou delas. Ou seja, Their favorite. Their favorite foods are. Strawberry. And crepes. As comidas deles favoritas são morango e uva. Ok? Essa parte vocês, acredito que não tenham dúvida. Ok? Próxima atividade é a number three. Onde tem listen and complete the sentence with the possessive adjective. Nessa parte, listening, é porque tem o listen. Porque vocês iriam ouvir. Só que nessa atividade dava perfeitamente para vocês responderem sem ouvir. Porque vocês poderiam identificar pelo subjects. Pelos sujeitos apresentados nas conversations. Por exemplo, eu tenho um letra A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Como é que eu iria identificar a picture? Ora, bem simples. Ele vai falar de alguma coisa meu. Então, vai ser my. Ok? Hi. My name is Adriano. And this is... E este é o gato, Joe. E este é o quê? This is my cat. E este é o meu gato, Joe. Então, se nós fossemos identificar, fossemos... Que palavra estranha, né? Se a gente fosse identificar pelo contexto, dava perfeitamente para a gente completar o verbo correto. Segundo. This is Olivia. Ó. Olivia vai falar agora de uma Olivia. Uma mulher. She é o sujeito. E o adjetivo é o... Possessive adjective... Possessive adjective. O adjetivo possessivo seria her. Você vai falar dela. This is Olivia. Você dá Olivia, então seria her last name is Souza. And she is twelve years old. E ela tem quantos anos? Doze anos de idade. Terceiro. What? What's e-mail address, Felipe? Está fazendo a pergunta ao Felipe. Então, se está fazendo a pergunta de segunda pessoa para ele, vai perguntar... What's your e-mail address, Felipe? Ou what his e-mail address, Felipe? Vocês acham his ou your? A correta ficaria your. Porque o Felipe, ele está fazendo a pergunta a ele. What's your e-mail address, Felipe? Qual o seu e-mail? Qual o seu e-mail, Felipe? Ok? Próxima. We are classmates. Nós somos colegas de classe. Se é nós, we are. O adjetivo possessivo de nós é... Their. Então, ficaria... Sorry. Their não. Our. Estou confundindo com their. Então, se é nós, we... O adjetivo possessivo ficaria... Our. Sorry. Our. Então, ficaria... Our names are Lena and Amanda. Os nossos nomes são Lana e Amanda. Porque nós estamos dividindo a classmate. Nós somos classmates. Colegas de... Classe. E a próxima? What are... What are names? What are names? Aí, como é que eu identificaria teacher? What are names? What are names? Their, Luiz e Gustavo. Se ele especificou o nome deles, dizendo que é Luiz e Gustavo, ficaria their. Forma mais correta. Então, what are their names? Quais são os nomes deles? Quais são os nomes deles? They are Luiz e Gustavo. That's nice. You got it? Entenderam essa parte? Vamos para os próximos capítulos dessa novela do Possessive Objective. Bem, gente. Continuando aqui os próximos capítulos dessa novela do Possessive Objective, porque eu tenho a letra F e a letra G. Na letra F tem... This is my brother. Vai falar do... Brother. E o brother é ele, he. E o Possessive Objective do brother seria ou será his. This is my brother. His name is Fernando. He is 14 years old. Ou seja, o nome dele é Fernando e o Fernando tem apenas 14 anos. Is this your dog? Is this your dog? Quando eu vou fazer uma pergunta a alguém, eu vejo alguma coisa bonita, eu digo... Is this your dog? Este é o seu cachorro. Is this your cat? Este é o seu gato. Is this your headphone? No caso, headphones são dois. Então, não é is. É are they your headphones? Estes são os seus fones de ouvidos. Então, ele pergunta... Is this your dog? Você responde... Yes. O nome é o... His name is Max. My speaker. Calme lá. Dog. Dá para ser... His name is Max. Não? Só que você colocou his, porque ele especificou o nome do dog. Dizendo que o nome do dog é o Max. Então, por isso que ele usou o... His. That's nice. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Aqui nós... Deixa eu apagar aqui... Essas manchinhas, essas pequenas manchinhas que ficaram para a gente e para os próximos. Nós temos um pequeno textozinho, uma tabelinha, onde nós iríamos... Pede o quê? Eu vou ler a questão para em seguida explicar corretamente o que nós vamos fazer. Complete the text about Will Smith and circle the correct alternative to complete it. Ou seja, ele pede para vocês completarem o texto sobre o nosso grande Will Smith, que é o Will Smith, né? E circule corretamente... Circle correct alternative to complete. Circule a alternativa correta para completar. Qual é o assunto que ele vai usar aí? Vocês irão circular... Um... Dois. Se é o sujeito ou o verbo, ou se é o adjetivo possessivo. Mas vamos ver o texto aí que vocês irão se basear comigo. Vou ler pausadamente. Espero que vocês acompanhem comigo, tá bom? This is Will Smith. Este é Will Smith. His ou his. Ele é ou dele e. Então, se é o Will Smith, ficaria... His and American actor and rapper. Ele é um. No caso, ficaria... His American actor and rapper. Ele é um. Ator americano. Para ficar melhor... Está muito estranho esse end aqui. Vamos tirar esse end aqui. Então, ficaria... Sei que no livro não pode tirar mais. Acredito que não tenha, não. Isso aqui não. Nem foi algum errozinho de editação que eu tive. Então... His... American actor. Eu acredito que no livro de vocês não... Veja o end. Só não tenha esse... Esse desenho aqui, ó. Acho que eu acrescentei a mais. Mas confira aí. Então, ficaria, ó. His... In America and... An American actor and rapper. Ele é um ator americano e um rapper. Vamos lá continuar. His... Ou he's very famous. No caso, está falando de sua personalidade. Ele é muito famoso. His website is www.willismith.com Ou é his website is. No caso, está falando de alguma coisa dele. Então, é his website is. www.willismith.com His... Ou he's... A esposa dele, então, é his. Está falando da mulher dele. Inclusive, essa palavrazinha está assim, ó. Essa palavrinha, ó. Tem uma, tá? Sublinhada. E abaixo do livro tem a tradução. Quer dizer... Wife... Esposa. His wife... Is... Actress... Jarda... Pinkett's Man. They have... Two children. A esposa dele é também uma atriz Jarda Pinkett's Man. Eles têm duas crianças. As crianças deles são... They... Their... Ou their... Their... Ou their... Names are Jordan and Willam. O que vocês acham? Se é o nome... Os nomes deles são... Jordan and Willam. Então, é o... Their... Não é their. Quase em quando é essa pronúncia, né? É porque o... They are... Quando eu dou a contraction, fica... Their... Their... E aqui é... Their... 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 Ou their... Novamente... R-6-2... R-6-2... Ores-2... Pode ser também... Ores-2... Eles também são autores, então ficará... There are... Ores-2... Eles também são autores. Will Smith also has a son from his first marriage. Ele falou que também Will Smith tem um filho do seu primeiro casamento, do seu primeiro matrimônio. Resumindo, no total ele tem... Three children's. Three children's. Dez crianças. He... Ou... His... Ou his... His... Ou his name is Willard. Se é o nome dele, então vai ser... His name is Willard. Yes! Wonderful video class! Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É... Teve uma falhazinha bem na digitação que eu acrassetei o D, mas... Eu expliquei. Foi um erro em digitação, tá bom? Na hora dos textos. É... No mais, gente, é... Essas aqui são as respostas referentes às páginas mencionadas. Espero que vocês tenham gostado bastante. See you in the next video class and bye-bye.